É isso aí galera, estamos terminando aqui a campanha D.A. finalmente, no último capítulo, onde a gente vai para a pista, para a pista de aterrissagem, de decolagem. Lá vem um avião ali, a porra do avião, o que vai acontecer, vai lascar com tudo, o avião provavelmente foi, foi, estava infectado, né, e deu no que deu. Vamos pegar uma muniçãozinha aqui a mais, ainda tem um hunter aqui, opa, aqui você tem que ficar lenta, tem um mod infectado que vai tentar subir aqui. Então, tem que ficar alerta. O final da fase aqui, não é um capítulo longo, mas é chatinho para passar. Vamos lá, é bem chato. Vamos ver se a gente passa daqui, leso. Tá de boa aqui, tá de boa aqui, pronto. Chegamos na área aberta aqui. Olha o avião que a gente viu no início da fase, o C-130. Vamos limpar primeiro, né. Limpar essa porra aqui. E ativar o walk talk. É isso aí. É... É... O cara tá... Tentou aqui, ó, o cara presunto aqui. Provavelmente era tripulante da nave, né. Se leão na hora de encher o tanque do avião. E agora a gente vai encher essa porra. E vai ter que combater a horda aí, né. Eu não vou usar mais a doze, né. Eu vou pegar o fuzil. E... Seja o que Deus quiser. Simbora. Vamos ficar aqui. Que é o melhor lugar para se defender, né. É o lugar onde a galera geralmente fica. Já começou vindo a horda ali. Já viu a porra de um Hunter. O Smoker tentou, mas não conseguiu. Vem infectado de todos os cantos. Mas vamos... Se vier infectado especial. Cuida logo dele. Beleza. Já vem mais zumbi ali, ó. Sempre olhando nesses dois lados aqui. A prioridade é enfrentar os... É matar os infectados... Mais próximos. A gente vai descarregar esse... Essa porra desse pente todo. Acho que já foi. Agora é o tanque. Já foi. Agora vem um tanque aí. Cuidado. Cuidado com esses negócios aqui. Não fica perto disso quando for enfrentar o tanque. Cadê? Opa. Aproveita que tá longe. Tiro de sniper nele. Tiro de rifle, ó. O tanque se queimou ali. Descarrega o pente. Já foi. Já foi. Já foi. Vamos tentar pegar aí o fuzil. Já pegamos, né? Na verdade. Aí vem zumbi. Opa. Vamos jogar. E vamos jogar essa pipe. Vamos jogar essa pipe. Vamos aliviar... A vida do sbot. O smoke ali de novo. Pronto. Peguei. Peguei. Atenção. 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 Tem que prestar atenção em todos os lados da... Do cenário. Porque pode vir de qualquer lado aqui. Tem que ter olho de águia. Atenção. Pronto. Padrão. Padrão. Quase lá. . Porra de smoke ali. . . . . Vou dar a volta aqui pra tentar pegar essa pipe. Pronto. Deixa o bot se fuder lá. Pronto, pronto. Padrão, padrão. Vai aparecer infectado especial. O Ranta já foi. Um boomerzinho ali. Já foi, já foi. Pronto. Padrão, padrão. Conseguimos. Aquela parte é tensa. Tem que ter uma pipe bomb ali na mão. Uma carta na manga pra poder jogar. Certo. Estamos aí decolando. E é isso, galera. Completamos uma campanha aí. Dead A. Perdendo só o 10 de HP, né? Infelizmente, a gente perdeu o Francis. Mas... Nada é perfeito, né? É isso aí, pessoal. 53 minutos aí. Tentei gravar um vídeo aí com uma performance show de bola. Pra... Melhor... 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 Melhor performance possível. E tá aí. Se vocês gostaram, deixa aquele like, né? Comenta. Compartilha aí o vídeo. E tamo junto aí. Quem tá inscrito no canal aí, galera aí, vão... Se quiser jogar junto, manda uma mensagem e tal. Geralmente eu tô online de noite. Beleza? E é isso aí. Falou, galera. Valeu por terem assistido. E até a próxima. Fui.